Dá pra bater, Gabriel! Gol! E que beleza de gol do garoto do Palmeiras, Gabriel! Que pancada de longe! Chutaço do Gabriel pra empatar a partida! Quatro minutos depois do gol do Figueirense! Como ele pegou bem na bola! Dá uma olhada aí, ó! Um a um! Gol, Lácio! Habilidade, personalidade, confiança! Tchau! 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 Tchau!